Fala pessoal, muito boa noite. Hoje, acabei de chegar da igreja e infelizmente eu não tive como estar acompanhando na íntegra os resultados oficiais das eleições, mas eu quero falar nessa noite sobre as eleições de São Paulo. E aí eu gostaria que você comentasse aqui, deixasse o seu comentário, se você acompanhou também as eleições de São Paulo, tá bom gente? E eu quero fazer uma análise fria, exatamente do que está acontecendo em São Paulo. A gente viu os resultados, tem notícia para tudo quanto é lado, nos principais jornais do Brasil, não se fala de outra eleição, a não ser a eleição de São Paulo. E eu gostaria que você, antes de mais nada, que está assistindo esse vídeo ao vivo aqui agora, não saia daí, eu tenho algo para te contar, compartilhar com você. Eu gostaria que você não saísse daí, aproveitasse e fosse compartilhando aí esse vídeo com outras pessoas. A gente vai bater um bate-papo muito bacana, apesar de já estar tarde da noite, mas é importante a gente comentar isso, porque amanhã vai ter muita notícia, muita notícia, muita análise, os jornalistas vão fazer as suas análises, e nós precisamos também fazer as nossas análises aqui hoje. É importante a gente fazer a nossa análise aqui hoje, a respeito do que está acontecendo nas eleições de São Paulo. Eu vou até sentar aqui nessa cadeira aqui. É pela primeira vez que eu estou fazendo aqui uma live, após uma campanha eleitoral, resultado de uma eleição. Vocês devem observar que nessas eleições, eu acabei não participando de nenhuma campanha. Inclusive também, eu não disputei nenhuma eleição esse ano. Eu preferi ficar no anonimato, cuidando de bastidor, de partidário. Mas eu gostaria que você que está aqui não saísse dessa live. Eu quero aqui aproveitar, cumprimentar você que está aqui ao vivo, ao vivo aqui comigo. Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu aumentar aqui meu... Isso, para eu poder ler melhor. Vamos lá. A Célia, Célia Nelton. Seja bem-vinda. Vou dar aqui um aceno para a Célia. O Moisés Galdino, meu amigo Moisés Galdino. Muito obrigado por você estar aqui presente. Gente, eu quero compartilhar com vocês, nesse momento, uma análise fria do que está acontecendo. Muito obrigado, meu amigo Moisés Galdino. Aproveitando o ESEJA aqui, quero mandar um abraço para a sua esposa. Que Deus abençoe a sua vida. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo. Eu sei que Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Gente, aproveitar que vocês estão aqui, preste atenção. Se você, ao assistir, se você acompanhou aqui nas redes sociais, chegou aqui a nossa amiga Jéssica. Jéssica, seja bem-vinda. Jéssica Morim, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela sua participação. E eu gostaria que você não saísse daqui, que eu tenho algo para comentar com vocês. Então, não saia aqui dessa live agora, tá? Aproveita aí, tem um aviãozinho do seu lado direito. Clica nesse aviãozinho, compartilha. Diz assim, poxa, o meu amigo cautela, está indo lá falar sobre as eleições. Que eu nunca fiz isso aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live logo após os resultados das eleições. Quem acompanhou as eleições, pelas redes sociais principalmente, pelo YouTube, enfim, viu no Instagram o pastor Silas Malafaia o tempo todo fazendo campanha contra o Pablo Marçal, chamando o Pablo Marçal de façante, chamando ele de mau caráter, etc, 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 etc. Só que ele, em momento algum, ninguém viu o Silas Malafaia declarando voto ao Ramagem. Ele, em momento nenhum, fez uma campanha por Ramagem. Por que ele não fez a campanha para o Ramagem? Porque ele não se posicionou em relação à campanha do Ramagem. E vocês viram o resultado, o Eduardo Paes ganhou com o pé nas costas. Mais de 60% dos votos válidos foram do Eduardo Paes. Ele saiu reeleito, vencedor, possível candidato, aí no meio do caminho, a governadora do estado do Rio de Janeiro. Se é certo dele fazer, ele deve deixar a prefeitura na mão do seu vice, que era secretário no governo dele, e agora, com certeza, ele deve deixar a prefeitura na mão do seu vice e concorrer à eleição para governador do estado. Esse é o desenho que a gente vê agora. Mas lá, falando de São Paulo, aí com o senhor Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, ele tomou uma decisão erradíssima em ficar batendo no Silas Malafaia, abrindo uma porta, escancarou-se uma porta para que ficasse Nunes e o atual Boulos na disputa. Boulos, mesmo com o apoio do Luiz Inácio Lula da Silva, com o pessoal do PT todo, a galera do pessoal, dinheiro a dar, muito dinheiro, com muito investimento, ele chegou, vai para o segundo turno, mas em segundo lugar. O Nunes com Bolsonaro, o Nunes com o Tarcísio, governador, com o Nicolas, essa turma toda apoiando o Ricardo Nunes, fora uma gama de partidos apoiando o Ricardo Nunes, ele chega quase que empatado aí, tecnicamente, com o Pablo Marçal. Para mim, na minha humilde análise e opinião, quem saiu vencedor dessas eleições foi, de fato, o Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal foi o candidato mais prejudicado na campanha eleitoral. Só para você ter ideia, removeram a primeira rede social dele. Primeiro, cercearam aí o direito dele manifestar o pensamento nas redes sociais. Aí ele criou uma nova rede social. Foram lá e derrubaram a rede social dele. Aí foi para a terceira, está a minha amiga Aline, que foi candidata lá em Nova Iguaçu. Um abraço, Aline, Deus abençoe você. É claro que todos não saem vencedores de uma eleição, mas o mais importante é disputar a eleição. E quero te parabenizar aproveitando aqui essa live. Deus te abençoe. Sucesso. É assim mesmo. A gente não vence todas. Bom, continuando aqui a minha pequena análise a respeito do Pablo Marçal, que para mim é o candidato que saiu vitorioso nessas eleições. É o candidato que saiu mais vitorioso dessas eleições. Chama-se Pablo Marçal. Até porque ele não tinha programa eleitoral, não tinha acesso à TV, ele não tinha acesso ao rádio, não tinha acesso ao fundo, fundão eleitoral. Gasto muito dinheiro. E com apenas 3 milhões de doações, ele conseguiu chegar próximo dos primeiros colocados, saindo de 1%, chegando aí no final com quase 29%. Então ele saiu vencedor. E nessa história, para mim, quem sai derrotado nessas eleições chama-se Bolsonaro. Bolsonaro teve uma derrota enorme, porque o apoio do Bolsonaro não fez com que o Ricardo Nunes saísse com vantagem escalada em cima do Boulos. Se ele tivesse tido aí uma diferença de 5 pontos percentuais, 8 pontos percentuais, enfim, ele mostraria que estava com uma escala grande, estava com uma vantagem muito grande. Entretanto, esses pontos de diferença para o Boulos e para o Pablo Marçal, isso deixa muito claro que a força, infelizmente, e eu quero dizer isso, do Bolsonaro, está pequena, politicamente. E aí, se você está participando dessa live, deixe seu comentário aqui e diz aí o que você está achando, o que você achou do resultado das eleições lá em São Paulo. No Rio, não quero nem falar, até porque o Eduardo Paes, ele não tinha concorrentes, tá? Ele não tinha concorrentes. E eu quero te deixar bem claro, eu só votei, tá, no... no 22 aqui, contra o Silas Malafaia, dizendo para o Silas Malafaia o seguinte, já que você não fez campanha para o camarada, porque ele recebe benefícios, ele recebeu benefícios do Eduardo Paes, e por isso ele não se declarou apoio ao candidato Ramagem, ele não declarou exatamente porque ele já tinha uma parceria com o Eduardo Paes, ele não queria perder essa parceria. E lá em São Paulo, ele, como ele é esperto, o Ricardo Nunes foi o camarada que abriu as portas para ele, lá da Avenida Paulista, né, abrindo várias portas para ele lá em São Paulo, ele não é bobo nem nada, aproveitou-se disso, e manteve aí o apoio, entre aspas, ao Nunes, né, ele é aquele cara que fica em cima do muro, e eu acho que sim, a atitude do Bolsonaro, perdão, do Silas Malafaia prejudicou e muito a campanha do Pablo Marçal. Tá? Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando aqui, muito, sejam bem-vindos aqui, qual o nome? Lanéxi, né? Lanéxi, Leonardo, o Bispo, meu amigo, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui, e eu estou contando aqui para o pessoal o seguinte, para você que chegou agora, eu, primeira vez que após uma eleição, eu não fui candidato nessas eleições, não participei das eleições diretamente, mas, nessas eleições, eu resolvi após o resultado das eleições, fazer uma live, e fazer um análise, de fato, do resultado das eleições, municipais, desse ano, porque deu pano para manga, e pasmem vocês, eu sou do Rio de Janeiro, e acompanhei, de fato, a campanha, lá em São Paulo, porque foi, das 5.570 cidades, não é? das 5.570 cidades, a cidade que mais bombou, teve cadeirada, teve suco na cara, teve um conjunto de coisas, que acabou atraindo a população, para assistir, e, pasmem vocês, ninguém nunca assistiu, nunca esperou, tanto por um debate, como, das eleições de São Paulo, eu mesmo, era, sabia que ia ter um debate, eu já estava lá acompanhando, e aí, eu quero saber aqui, você que está aqui, comenta aí, você acompanhou, as eleições, em São Paulo, porque aqui no Rio de Janeiro, a gente sabia, que o Eduardo Paes, ia dar de lavada, né? Porque, é, depois de ter pego, uma gestão, fraca, do, do, do Crivella, que deixou a cidade, em colapso, não deu continuidade, aos, aos serviços públicos, que deveriam ter, continuado, a máquina pública, acabou, parando, devido, a má gestão, do Crivella, o Eduardo Paes, dando de lavada, na sua administração, aqui na cidade, né? E, você vê, gente, tem, tem um amigo aqui, me ligando, mas, infelizmente, não vou poder atender, é, tá me ligando agora, pelo WhatsApp, mas, eu não vou poder atender, que eu estou em live, e a minha prioridade, agora, é você, seja muito bem-vindo, todos que estão chegando aqui, muito bem-vindo, e vamos continuar a nossa análise, gente, eu acompanhei, de fato, de perto, né, a campanha lá em São Paulo, e a gente tinha, e, se não fosse, se não fosse, é, o, a, a questão da imprensa, se não fosse, a questão do, do próprio, do próprio Silas, e aí, eu vou aproveitar, até a fala, a fala aqui, do meu amigo, que comentou, do consórcio comunista, que, para mim, o Silas Malafaia, acabou fazendo parte, também, do consórcio comunista, no sentido, de que, está ali, prejudicando, o Marçal, todo dia, uma live, para falar mal, do, 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 do Marçal, toda hora, todo dia, falando mal, do Marçal, aí, no final, além deles, removerem, todas as suas redes sociais, que era, a única ferramenta, que ele tinha, para disputar a eleição, eles não, eles viram, que a pressão, era muito grande, que o Pablo Marçal, ia chegar, arrebentando, no segundo turno, ganharia, até no primeiro turno, se eles deixassem, ele, ele, ele fazer, a estratégia, que ele utilizou, e eu quero, compartilhar com você, a percepção, que eu tive, a respeito, da estratégia, que o Pablo Marçal, utilizou, nessa campanha, se você, alguma vez, na sua vida, já ouviu falar, de marketing digital, se você, já ouviu falar, de, 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 de funil de vendas, no mercado digital, existe o chamado, funil de vendas, nesse funil de vendas, você tem o topo do funil, o meio do funil, e o fim do funil, o topo do funil, é uma estratégia, utilizada, é quando você, utiliza de uma estratégia, para atrair, a atenção, das pessoas, e aí, eu vou comparar, essas estratégias, que o Pablo Marçal, utilizou, o topo do funil, o que que foi, o topo do funil, do Pablo Marçal, Pablo Marçal, naquele momento, logo no primeiro momento, ele começou, a usar, algumas frases, alguns, algumas, algumas técnicas, para, chamar a atenção, a ponto, de que, a imprensa, todo dia, está, comentando, e falando dele, assim como, aquela, aquela frase, aquele jargão, que a gente, já conhece, muito antigo, fale bem, ou fale mal, mas fale de mim, você viu, em todo o tempo, da campanha eleitoral, do Pablo Marçal, já que ele, não tinha, o programa, de TV, não tinha espaço, na TV, não tinha fundo, partidário, não tinha espaço, também, na rádio, não tinha, apoio de ninguém, a não ser do povo, de Deus, em primeiro lugar, como ele, sempre disse isso, é um celular, na mão, Deus e o povo, essa era a ferramenta, que o Pablo Marçal, utilizou, e de fato, o camarada, e saiu dali, e sem dinheiro, e sem dinheiro, sem estrutura financeira, mas ele usou, uma das técnicas, que, vale muito a pena, para aquele, quem será candidato, nas próximas eleições, e precisa, ficar esperto, porque, muita gente, aprendeu com Pablo Marçal, a jogada, para entrar, nas eleições, e disputar, as eleições, de 2026, porque o desenho, que foi feito, nessas eleições, de 2024, vai repercutir, nas eleições, de 2026, e o Pablo Marçal, ele tem a chance, de ser candidato, ou a governador, de São Paulo, porque, o Ricardo Nunes, não conseguiu, ou perdão, o governador, de São Paulo, não conseguiu, engajar, o Ricardo Nunes, a ponto, ó, nem o apoio, do Bolsonaro, nem do Ricardo Nunes, e nem do Nicolas, fez com que, a campanha, de Ricardo Nunes, alavancasse, em São Paulo, a distância, do Pablo Marçal, sem apoio, de Bolsonaro, sem apoio, do Nicolas, sem apoio, do governador, sem apoio, da direita, sem fundo partidário, com a imprensa, contra ele, o tempo todo, o consórcio, comunista, o tempo todo, contra ele, além do mais, preste atenção, as redes dele, sendo derrubada, e ele conseguir chegar, encostado, do, Boulos, que tem, que é deputado federal, que tinha o apoio, do Lula, tinha o apoio, poxa, recebeu aí, mais de 40 milhões, de fundo partidário, de ajuda, fora, o, o, o dinheiro, que não foi comprovado, né, que não foi declarado, pelo amor de Deus, o Pablo Marçal, saiu dessa eleição, vencedor, inclusive, ele enterrou, grande parte, da expectativa, de Bolsonaro, para as eleições, de 2026, preste atenção, o que eu estou te dizendo aí, anota aí, 2026, Bolsonaro, se caso, as pessoas, caso, caso, a justiça, né, permita, que ele concorra às eleições, em 2026, Bolsonaro, vai chegar, enfraquecido, nessas eleições, você pode ter certeza, que o, que o, o Bolsonaro, vai chegar, enfraquecido, nessas eleições, por quê? porque hoje, ele não vai ter um apoio, do, 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 do Pablo Marçal, provavelmente, a gente ainda não assistiu, o pronunciamento, do Pablo Marçal, eu ainda não assisti, o pronunciamento, do Pablo Marçal, mas eu tenho certeza, absoluta, que se eu estivesse, no lugar do, do Pablo Marçal, hoje, com, com o número de votos, que ele saiu da cidade, da maior cidade, do Brasil, politicamente, que ganha, que recebe, a primeira cidade, que eu acho, que o segundo, município, de mais evidência, é a cidade do Rio de Janeiro, mas em primeiro lugar, está a cidade de São Paulo, o Bolsonaro, saiu, muito enfraquecido, dessa eleição, ele saiu, muito enfraquecido, dessa eleição, muito, muito enfraquecido, dessa eleição, e eu tenho certeza, que se Pablo Marçal, se articular, começar a visitar, cidade por cidade, município por município, a partir de agora, ele vai, abrir, uma, ele vai, com certeza, essa eleição, ensinou muito, para ele, tem erros, que ele cometeu, que ele não vai cometer, novamente, ele é um principiante, na, na, na política, mas em relação, a, a candidatos, que já tem uma história, na política, ele deu de lavada, ele pegou, no, no time do, do, do Nunes, tem lá, o camarada, que já foi presidente, da república, eu vou chamar ele, de mestre, Ravengar, né, foi, foi presidente, da república, após o, o impeachment da Lua, da Dilma Rousseff, né, o Michel Temer, o Temer, só para vocês terem ideia, o Temer, ele, ele simplesmente, apoiou, aí, a candidatura do, do Nunes, lá em São Paulo, né, olha os apoios, que o, 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 o Ricardo Nunes, teve em São Paulo, gente, ele teve, um, a primeiro, Bolsonaro, Bolsonaro, dois, o governador mais votado, de São Paulo, o Tarcísio, o Tarcísio, três, o Nicolas, o, o, o deputado federal, mais votado do Brasil, quatro, o ex-presidente da república, que foi o Michel Temer, fora, os partidos, que estavam apoiando ele, que era, a maioria dos partidos, estavam na, na sua composição partidária, gente, chegar, no segundo, turno, com 29,53%, com Ricardo Nunes, com 20, ou, perdão, com Boulos, com 28 ponto, alguma coisa, e logo em seguida, uma diferença de, sei lá, de 0,3%, aí, algo desse tipo, que o, que o, o Marçal teve do, do Boulos, isso significa, que, o Bolsonaro, saiu enfraquecido, dessas eleições, lá em São Paulo, e quem saiu, vitorioso, nessas eleições, foi o Pablo Marçal, por mais que ele, não tenha, ido para o segundo turno, por mais que ele, não tenha, ganhado a eleição, para São Paulo, mas ele saiu, vitorioso, dessas eleições, e ele, merece, todos os, parabéns, ele, ele deu uma aula, de, de política, para muita gente, que já está há muito tempo, no poder, e que ficaram perdidos, gente, nessas eleições, o sistema, ficou tonto, porque o Pablo Marçal, desconsertou, todo o sistema, mas a gente tem ainda, aquela galera, que é covarde, né, a gente vê, o pastor, Silas Malafaia, pelo amor de Deus, né, vergonhoso, esse Silas Malafaia, e estava, ainda pouco, colocou um vídeo, ali, vibrando, aí, está vendo, consegui derrubar, o Pablo Marçal, não foi para o segundo turno, esse farsante, que não sei o que, não sei o que, feio para caramba, essa atitude, do Silas Malafaia, gente, só para vocês terem uma ideia, se você quiser, vá lá no post, que ele colocou lá, o Bolsonaro, falando do, do apoio dele, etc, de tal, ao Nunes, e aparece uma pessoa do lado, do lado do Bolsonaro, nesse vídeo, eu fiz um comentário lá, o meu vídeo, foi o mais curti, ou, perdão, a minha mensagem, o meu comentário, foi o comentário mais, mais, mais curtido, lá do post dele, e, e, mais, é, comentado, só para vocês terem ideia, o que que eu falei lá, se eu fosse você, ia lá, eu tinha deixado no story, mas já deve ter apagado, já passou as 24 horas, dá uma olhada lá no que eu comentei, vá lá, vá lá ver o que eu comentei, aproveita lá, dá uma olhadinha no que eu comentei, falando, a respeito do, 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 do Bolsonaro, presta atenção, e, de fato, o Bolsonaro saiu enfraquecido, dessas eleições, gente, saiu muito enfraquecido, mas vem cá, para o Rio de Janeiro, presta atenção, a única proposta, que o Ramagem tinha, era falar de segurança pública, uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, você vê, o, 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 Eduardo Paes, o Eduardo Paes, quando pegou a gestão, aqui da prefeitura do Rio, a Transbrasil, estava lá na ponta, ele estendeu a Transbrasil, até Deodoro, fez aquele, uma, 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 é, uma rodoviária ali, em Deodoro, enfim, pegando ali, a Transolímpica, né, emendando ali, ou seja, o pessoal que tem acesso, tal, tem muita gente, que adorou, esse, esse trabalho que ele fez, aí o camarada, né, vem, com uma proposta, de falar só de segurança pública, se falar só de segurança pública, desse para ele, é, o, o, o caminho para que ele chegasse lá no segundo turno, ele teria tido aí, seus, 40%, 45%, e não permitiria, que o Eduardo Paes ganhasse no primeiro turno, mas por que o Eduardo Paes ganhou? Porque o Eduardo Paes, além de ter um bom discurso, né, ele tem um bom discurso, a gente não pode, é, deixar de, é, a gente não pode deixar, de dar esse, esse mérito a ele, porque ele tem um bom discurso, é um, é um camarada articulado, e além do mais, é um, é um, é um bom gestor, é um bom gestor, eu não vou ficar aqui, esculachando ele, e dizer, ah não, ele é um bom gestor, não, ele é um bom gestor, é só você ver aí, como o, 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 Vela deixou a cidade, tá, eu participei, tá, é, do governo do, do Eduardo Paes, como gel, né, como gerente executivo local, é, no, no início do ano, ou seja, no ano passado, porque eu fui convidado pelo, pelo vereador, esse vereador pediu que eu, que eu conduzisse lá, a gerência executiva, e eu conheci de perto, como funcionava, é, de fato, a prefeitura do Rio, então gente, o que eu tenho a dizer pra vocês, e aí eu quero voltar lá pra São Paulo agora novamente, porque eu acho que foi a interessante, a eleição mais interessante do Brasil, não tem, até as crianças falaram do Pablo Marçal, até as crianças foram, é, até as crianças foram atraídas pela forma, pelo formato, é, que o Pablo Marçal utilizou nessas campanhas eleitorais, e ele não saiu dessa eleição, é, derrotado, e eu repito novamente, saiu de lá, vitorioso, ele foi o único cara, que conseguiu, quebrar o sistema, ele foi o único cara, que foi contra o sistema, ele foi o único cara, que, que peitou o sistema, e na última fala dele, ele fez uma entrevista, dando uma paulada, no, 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 no Moraes, e o Silas Malafaia não repercutiu isso, o Silas Malafaia não repercutiu isso, a imprensa não falou disso, de jeito nenhum, né, inclusive, de ter derrubado as redes sociais do Pablo Marçal, a imprensa não estava nem aí, eles estavam torcendo, para que o Pablo Marçal saísse dessa eleição derrotado, o que não aconteceu, ele não saiu derrotado dessas eleições, principalmente pelo que fizeram com ele, em toda a campanha, é o cara que saiu mais vitorioso, inclusive, ele enterrou, sepultou, a candidatura, a candidatura, do Bolsonaro, escreve o que eu estou falando aí, ele sepultou, a candidatura, do Bolsonaro, para as eleições, de 2026, espero que eu estou falando, que o Bolsonaro, tenha que fazer agora, esse articular, se aproximar do Pablo Marçal, bater um papo, o Pablo Marçal, pedir perdão, em rede nacional, por não ter apoiado ele, e ter, e ter a humildade, de reconhecer, que o Pablo Marçal, saiu vencedor dessas eleições, e que é o forte concorrente, dele, nas eleições, de 2026, se o Bolsonaro, não abrir os olhos, o, 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 o Pablo Marçal, vai disputar, as eleições, contra ele, e contra o Lula, e pode acontecer, o que aconteceu, nas eleições, de São Paulo, ou até mesmo, o Pablo Marçal, disputar, uma eleição, em segundo turno, com o Lula, escreve o que eu estou dizendo, isso pode acontecer, pasmem vocês, mas é o que vai acontecer, nessas eleições, de 2026, anota o que eu estou dizendo, hoje, essa é uma análise, fria, logo do primeiro momento, tá, eu quero aproveitar, também, dizer para você, que nessas eleições, não disputei, as eleições, para, para vereador, e eu vou te dizer, porquê, nas eleições, de 2022, quando eu vim candidato, a deputado federal, tá, pelo partido, prós, eu assinei um documento, pelo partido, e lá, gente, página em vocês, eu assinei um documento, para receber, o dinheiro do fundo, partidário, eu estou esperando, esse dinheiro, até hoje, você vai ver lá, na minha, na minha, prestação de conta, que o dinheiro, que eu usei na campanha, foi 600 reais, eu fiz, 1.200 votos, 1.200 e poucos votos, sei lá, se eu não me engano, tá, eu acho que eu fiz, muito voto, para quem não tinha, dinheiro nenhum, sair muito bem, votado, dessas eleições, de 2022, sem ter dinheiro, a minha ONG, não recebia, nenhum dinheiro, o dinheiro, eu tirava, da boca, dos meus filhos, para colocar, lá na ONG, nós, eu ajudei, consegui ajudar, mais de 5 mil pessoas, ali, entre casamento, isenções, para documentos, pessoas que nasceram, em outro estado, foram privilegiadas, e abençoadas, com o nosso trabalho, ali, além da gente, ter o serviço, de tratamento psicológico, para muitas pessoas, inclusive, em plena pandemia, a gente estava lá, ajudando as pessoas, ajudando os moradores, daquele local, pessoas de outros bairros, iam lá, para a gente ajudar, então, gente, é, para vocês verem, que uma campanha, uma eleição, ela não é fácil, mas a gente tem que aproveitar, para falar, cara, eu estou assim, abismado, de fato, com a estratégia, que o Pablo Marçal, utilizou, na eleição de São Paulo, estou abismado, ele usou, topo do funil, meio do funil, fundo do funil, como funciona esse topo do funil, eu já falei anteriormente lá, o topo do funil, funciona o seguinte, no primeiro momento, as pessoas não te conhecem, você faz com que as pessoas, te conheçam, depois que elas, passam a te conhecer, você, usa o meio do funil, que é aquele contato, você faz a captação, do contato, ou seja, a gente chama isso de lead, você faz a captação, da informação da pessoa, aí você, agora, você já tem ali, os dados, as informações das pessoas, que foi a estratégia, que ele aplicou, na campanha, das eleições de 2024, e saiu muito bem sucedido, com mais de um milhão, e poucos, quase um milhão, e setecentos mil votos, gente, que isso, só usando o celular, só usando as redes sociais, para você ver a força, que se tem, nas redes sociais, a força que se tem, aqui, esse chamado, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, o TikTok bomba, tá, e eu quero aproveitar, agradecer a cada amigo, a cada amiga, que está aqui presente, acompanhando aqui, essa live, que vale a pena, eu gostaria que você deixasse aí, seu comentário, aproveita aí, gente, tem aí, no canto inferior, do lado direito, do seu celular, tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho aí, compartilha lá, diz lá, poxa, eu tenho um amigo aí, cautela, tá falando, tá fazendo análise fria, das eleições de São Paulo, foi uma das eleições mais, a gente mais acompanhou, lá, nessas 5.570 cidades do Brasil, nós temos aí, 27 estados, e o estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, foi a cidade mais falada, gente, foi a mais falada, tá, então, gente, presta atenção, escreve aí o que eu estou dizendo, 2026, nós teremos aí, um candidato, a, presidente da república, ou governador de São Paulo, eu pasmo vocês, mas eu acho, que o Pablo Marcel, será candidato a presidente da república, disputando, com Bolsonaro, e com Lula, isto é, se o, o, o Bolsonaro não chamar, o, 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 o Pablo Marcel, para um acordo, para, né, pedir uma desculpa, fazer, ele vai ter que usar uma, de uma estratégia, para aproximar, trazer o Pablo Marcel, para perto dele, porque senão, ele vai sair derrotado, porque já perdeu, ele já perdeu, Bolsonaro já saiu derrotado, nessas eleições, lá em São Paulo, com a chegada, de Pablo Marcel, o, o Bolsonaro saiu derrotadíssimo, dessas eleições, só para você ter, só para você ter ideia, o percentual de votos, que o Ricardo Nunes teve, com apoio do Bolsonaro e companhia, de Nicolas, de Tarcísio, e de todo mundo, saiu de lá, apenas com 29% dos, dos votos, válidos, e, o Pablo Marcel, saiu com 28, ponto alguma coisa, por cento de votos, gente, pelo amor de Deus, né, então gente, é isso, a gente, muito obrigado, por você estar aqui, aproveita, compartilha esse vídeo aí, eu estou indo lá, né, amanhã é dia de, de luta, então, eu desejo para você, aí, uma excelente noite, obrigado aí, pelo carinho de todos, que estão presentes, e até a próxima, se Deus quiser, abraço, beijo no coração, quem não me segue, aproveita para seguir, quem não comenta aí, aproveita para comentar, tá, forte abraço, Deus te abençoe, abraço meu amigo, Moisés Galdino, Érica, é, Negão do Flamengo, poxa, obrigado aí, pelo carinho, Deus abençoe vocês, forte abraço, até a próxima, se Deus quiser, tchau. Tchau.